Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. O deputado Marcelo Santos fez indicação ao Governo do Estado solicitando a padronização e instalação de abrigos em pontos de ônibus nos municípios atendidos pelo sistema Transcol. Na indicação aprovada pelos colegas, o deputado falou do desconforto causado tanto pela falta de abrigo como pela ausência de informações sobre o trajeto percorrido pelos ônibus. Uma vez que a Grande Vitória já é atendida pelo sistema de transporte coletivo, o Transcol, com apenas a não participação desse sistema ao município de Vitória e o município de Vila Velha que participa com linhas alimentadoras feitas pelo município e as troncais pelo Transcol. Ou seja, praticamente toda a região metropolitana da Grande Vitória é atendida pelo sistema de transporte coletivo Transcol, com exceção, como eu disse, no começo de Vitória. Então, eu acredito que o atendimento pleno desse serviço também é a padronização, a construção dos abrigos e a sua padronização. Entendendo que o abrigo de ônibus se faz necessário porque é ali que você está protegido e abrigado de chuvas, do sol. Você imagina o que é uma criança recém-nascida com a mãe indo ao médico para fazer a consulta rotineira. E aí, essa mãe não tem condições de estar num local abrigado que deveria ter ali um abrigo de ônibus. Imagine um idoso, imagine uma pessoa enferma, enfim. Imagine um cidadão comum que está ali para pegar o ônibus e está chovendo. Não há uma proteção mínima. Eu entendo que se faz necessária a construção, o Estado está muito sensível a essa questão. É um tema que eu venho debatendo ao longo dos anos na frente da Comissão de Infraestrutura. Inclusive, tem uma lei, aliás, duas leis em vigor. Uma que padroniza os ônibus a partir da sua construção e a outra que obriga a instalação do mapa esquemático. A partir do momento que o Estado construir o abrigo de ônibus, padronizar ele, colocar o mapa esquemático, para que o cidadão possa saber por onde passa a linha e se aquele abrigo ali, que é um ponto, vai ser alcançado por essa linha no trajeto que o cidadão, o usuário do sistema quer percorrer. Garantindo, assim, mais segurança, inclusive, para ele. Porque, às vezes, ele pode estar em um ponto de ônibus por onde a linha que ele necessita ingressar não trafega por ali. Então, o mapa esquemático que existe no mundo inteiro, no país afora, não existe aqui no Espírito Santo. Então, existe uma lei obrigando isso. Mas, para que ela aconteça, tem que ter abrigo. Para ter abrigo, o Estado tem que contratar a empresa para construir. E aí, ser de forma padronizada na região metropolitana da Grande Vitória. Tivemos algumas conversas já com os representantes do governo, eu falo isso com o secretário de Estado de Transporte, com a CETUB e com o próprio governador, que é sensível a essa causa. Então, nós indicamos, já no formato digital, ao governador, para que ele determine a sua equipe a fazer esse estudo. Já tem os números que ultrapassam a casa dos 3 mil abrigos necessários para a sua construção na Grande Vitória, para atender de forma mais digna o cidadão, que é o usuário do sistema de transporte coletivo. Marcelo Santos é presidente da Comissão de Infraestrutura e recebeu, na reunião do colegiado, em 26 de março, o diretor-presidente da CETURB, Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo. O diretor comentou o resultado de um estudo técnico feito sobre a situação dos abrigos e as medidas que seriam tomadas. Mais de 4 mil pontos de ônibus do sistema Transcall estão sem cobertura ou com abrigos improvisados na Grande Vitória. Sobre o tema, a Comissão de Infraestrutura recebeu a equipe da CETURB, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo. A Companhia realizou um estudo para mapear a situação dos abrigos de ônibus da Grande Vitória. Dos 5.240 pontos, 3.329 não têm cobertura e 681 estão com a estrutura improvisada. Apenas 1.230 possuem abrigo, 50 deles em más condições. Também está faltando placa de sinalização em 1.825 pontos e 704 placas precisam ser substituídas. O resultado do mapeamento vai orientar a instalação de novos abrigos. Nós fizemos um sistema georreferenciado e todos os pontos de abrigo foram fotografados, verificando se existia abrigo ou não existia abrigo, se tem ou não tem a chamada baia, que é a parte de recuo para o ônibus parar, se tem placa ou não tem placa e a referência. A partir de todo o levantamento na região metropolitana, mais de 5 mil pontos de paradas, nós agora vamos fazer um documento. Estamos esperando os orçamentos de abrigos de ônibus, de quais os modelos que poderíamos aplicar de forma metropolitana e caminhar setop para a futura avaliação de necessidade, que nós acreditamos que tenha necessidade, de avançarmos numa contratação desses abrigos. E hoje é dia de plenário do povo. O jornal Panorama foi às ruas para saber o que o Capixaba acha de o candidato a motorista começar a fazer aulas teóricas antes dos 18 anos, conforme projeto de lei que está tramitando no Senado. O Brasil tem mais de 61 milhões de motoristas. Só no Espírito Santo, são mais de 1 milhão e 300 mil pessoas com carteira de habilitação, de acordo com dados da Associação Nacional dos Detrans. E como a gente sabe, para tirar carteira de motorista, é preciso ter mais de 18 anos. Mas um projeto do senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, quer alterar o Código de Trânsito Brasileiro, para permitir que exigências como a presença em aulas teóricas e o exame psicotécnico possam ser feitos antes de a pessoa completar 18 anos. E você, o que acha? Para pilotar, não. Mas para antecipar a burocracia, que é a documentação, eu acho que é válido. Adianta bastante. Eu acho que um rapaz, quando está saindo, indo para os 18 anos, o homem em geral, ele não está preparado psicologicamente para isso. Eu acho que não é válido. Três meses vai fazer muita diferença, assim. Você pode esperar estar seus 18 e tirar, né? Eu acho que é uma coisa bem bacana, né? Porque você pega exemplos de outros países que têm a carteira até com 16 anos, né? Antes, e não tem toda essa burocracia, né? Para você tirar a carteira e tal. Com certeza é uma coisa bem legal e interessante para trazer para cá. Mesmo que seja só três meses antes de completar 18 anos? É, poderia ser um pouco mais também, né? Para ficar mais fácil, talvez com 17, 16, que eu acho que tem pessoas que têm maturidade para fazer isso também. Três meses só para fazer os documentos. Quando ele chegar a carteira, ele já está mais maduro e já está pronto para dirigir. Eu acho que... A senhora concorda, então? Concordo, concordo, sim. Eu acho errado, porque já deixando para fazer de manhã, já acontecem essas inflações que acontecem, imagina colocando adolescente. Mesmo que antecipar três meses, mas três meses são muita coisa, são 90 dias, né? A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia, mais conhecida como Emescan, está completando 50 anos de funcionamento. Sessão Solene comemorou o jubileu da instituição. Luciana, a Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória completou meio século de existência em março deste ano. Para comemorar esse acontecimento, a Assembleia Legislativa realizou Sessão Solene. Houve homenagens a pioneiros que participaram do processo de criação da Emescan e várias gerações de médicos que formaram nessa instituição de ensino. Nós estamos com o deputado Hudson Leal, ele foi o proponente desta sessão Solene. Deputado, a importância da Emescan no contexto da saúde pública, da medicina, de uma forma geral aqui no Espírito Santo? É, foi uma sessão brilhante, uma apresentação do coral do Tribunal de Contas, que queremos agradecer. E, nesses 50 anos, podemos homenagear pessoas que foram destaque. Não deu para destacar, para homenagear todos, mas eu gostaria que todos que estão nos assistindo pela TV Alice, pela TV Educativa, se sintam homenageados. Então, foi uma homenagem à Santa Casa, que é referência para o Espírito Santo da medicina. Nós temos cinco faculdades e para o Brasil. E você pode ter certeza que outras homenagens para a Santa Casa, que é um grande hospital, e a Emescan, que é uma grande escola, virão para outros deputados aqui, nessa Casa de Leis. Agora, deputado, a criação, o surgimento de Emescan, acabou impulsionando um avanço na medicina, no Estado, de uma forma geral? Então, oficialmente foi em 68, mas começou os preparativos em 1966. Foram dois anos para você oficializar a escola, o hospital. Então, esses dois anos, teve grandes pioneiros que foram destacados nessa sessão solene. E, assim, foi uma grande festa para o Espírito Santo. O Jornal Panorama fica por aqui. No site da Casa e nas redes sociais, você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia de sempre, e continue ligado na TV Assembleia, no seu canal Cidadão. Música 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 A CIDADE NO BRASIL